Olá, seja bem-vindo ao canal Meu Negócio Próprio. Um mercado muito promissor e que há algum tempo está em alta é o de bebidas e, sem dúvida, a cachaça está no topo desse setor. Hoje, a cachaça é uma bebida apreciada por todos e, em especial, ganhou a simpatia principalmente das pessoas de renda alta. Dessa maneira, abrir uma cachaçaria é uma ideia que vai trazer muito dinheiro rápido e que, para abrir, não será necessário muito investimento. Nesse vídeo, eu vou apresentar o que você vai precisar fazer para abrir uma pequena cachaçaria aí em sua cidade, qual o investimento necessário e quanto é possível faturar com esse negócio. Mas antes de iniciar com o passo a passo, eu peço apenas um pequeno favor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e dê o like. Agora que você já nos ajudou, vamos aos passos necessários para a abertura de uma cachaçaria e o primeiro deles é pensar quem é o público-alvo do seu negócio. Os clientes de uma cachaçaria são basicamente pessoas que buscam diversão e uma forma de lazer para relaxar e tirar o estresse do dia a dia. Esse público costuma ser funcionários de empresas, profissionais liberais como médicos e advogados, empresários em busca de um bom bate-papo. Assim, um passo que se relaciona com o que acabamos de citar é o da localização de sua cachaçaria. Por se tratar de um ambiente de relaxamento e descontração, procurado por esses profissionais, o importante é estar bem localizado e próximo aos lugares de trabalho dessas pessoas. Outro ponto importante é ter estacionamento ou, no mínimo, ruas onde é possível estacionar com segurança e longe de aborrecimentos. O ambiente de sua cachaçaria precisa ser pensado e organizado para dar conforto e bem-estar para seus clientes. Ter um espaço com disposição de mesas e cadeiras, música ambiente, TV e sofá pode ser um diferencial de seu negócio. Com espaço entre 50 e 80 metros quadrados, você poderá abrir tanto uma cachaçaria bar quanto uma pequena loja para a revenda do produto. Não esqueça de reservar espaço para o estoque, banheiros, escritórios e uma pequena cozinha para o preparo de petiscos que irá vender. Caso o seu negócio não produza sua própria bebida, você precisará de fornecedores de qualidade que ofereçam cachaças diferenciadas e que caiam no gosto das pessoas. Ter variedades, marcas e conhecer os alambiques produtores de cachaça em sua região será necessário para garantir bebidas de qualidade e a fidelidade de seus clientes. Para abrir uma pequena cachaçaria aí em sua cidade, será preciso um investimento de R$ 70 a R$ 130 mil para que seu negócio comece bem e tenha longevidade. Esse dinheiro será utilizado para a apertura e legalização da empresa, aluguel do ponto, compra dos equipamentos, prateleiras, balcão, mesas e cadeiras, reforma do ambiente e fluxo de caixa. Contudo, o faturamento mensal de sua cachaçaria pode chegar a R$ 60 mil iniciais e um lucro líquido que poderá chegar a R$ 10 mil todos os meses. Abrir uma cachaçaria é uma ideia muito rentável e que tem tudo para dar certo. Gostou de nosso conteúdo? Deixe aqui seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!